É a emenda constitucional que autoriza policiais militares e bombeiros militares a exercerem a profissão de professores e médicos, incorporando na capacidade de aprimoramento desse quadro qualificadíssimo da Polícia Militar do Brasil e do bombeiro militar as funções de médicos e de professores na rede estadual do nosso país. Será um momento de congratulação entre essa categoria que, com certeza, com a qualificação que tem o quadro da Polícia Militar e do bombeiro militar, contribuirá e muito na atuação da medicina do Brasil como médicos e na atuação como professores nas redes estaduais e municipais de educação.